Olá, meus queridos internetos e internetas! Hoje nós temos um vídeo que fala, sabe o que? Monstros! E aí, vocês sentem medo? Acham graça? Tem monstros preferidos? Então, o Paulo Zola estava fazendo um vídeo sobre monstros e aí o Juquinha danadinho veio e entrou no meio da conversa e deu seus palpites. Eu acho que vocês vão gostar, porque esse Juquinha é muito danado. Ai, eu amo, Juquinha! E vocês vão curtir esses monstros. É o monstruário do Tube Kid. Um beijo para vocês. Não se esqueçam de curtir bastante, de botar comentários, ver o que vocês acharam, quais são seus monstros preferidos, tá bom? Um beijo para vocês, meus queridos internetos. Oi, gente! A ideia que eu tive foi muito legal. Eu estava vendo o Paulinho desenhar um monte de figuras. Então, eu olhei e quando eu olhei aquelas figuras que o Paulinho estava fazendo, eu peguei e falei assim, por que que não faz um negócio chamado monstruário? E o Paulinho falou para mim, monstruário? Eu falei, é? O monstro que você gosta e o monstro que faz você rir também. Igual a vovó falou. Sabe, outro dia a vovó estava olhando no espelho? Aí, eu cheguei lá e olhei para o espelho e falei assim, espelho, espelho meu. Tem alguém mais feio do que eu? Sabe o que o espelho falou? Ah, o quê? Não! Magoou, magoou! Magoou, viu? Eu não cheguei. Eu sou horrível. E onde é o monstruário? Aí, eu peguei. E o Paulinho pegou o botão e eu não mostrou esse amor. Pegou! Eu fui do bota.